Domingo de manhã, muito calor, já reguei o jardim, está na altura de fazer o resumo das leituras de junho. E já vamos a meio de julho e ainda não fiz os altos e baixos das leituras de junho, por isso acho que chegou a altura de falar resumidamente sobre as leituras que fiz em junho. Tive três boas leituras, uma muito boa leitura e uma leitura que desisti, que é uma coisa que não acontece muitas vezes, mas sinceramente não estava a ter paciência, já vão saber qual é que é. A primeira leitura que fiz em junho foi Verão, de Edith Wharton, foi uma leitura que eu fiz em conjunto com a Elisa e foi para o projeto que ela tem de leitura de clássicos, eu ainda não tinha lido nada de Edith Wharton e queria ler, e ela, como se propôs ler este Verão, achei que era uma boa leitura para fazer e não me arrependi, é uma boa leitura sim senhora, dei quatro estrelas a este romance, numa edição da Relógio d'Água, e é uma novela passada no início do século XX, em que uma rapariga que vive em Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, e vive numa pequena aldeia, esta personagem principal, Charity Royal, é uma rapariga que vai descobrir muita coisa sobre a vida e sobre ela própria, ela tem uns mistérios associados à sua descendência, ela tem uma relação esquisita com um senhor mais velho que trouxe-a para casa quando ela era pequenina, depois a mulher dele faleceu e agora que ela está a tornar-se uma jovem adulta, ele começa a ter interesses de casar com ela, mas a Charity envolve-se com um rapaz da cidade, um rapaz de Nova Iorque, e quer ir contra muitas das coisas estabelecidas e muitas das pessoas da aldeia, da aldeia. É um livro de despertar, é um livro sobre o crescimento, é um livro sobre a chegada à maturidade de uma rapariga nestas condições, uma rapariga que vive numa pequena aldeia, no início do século XX, há muito tempo, e todo o desenvolvimento que traz estas descobertas sobre ela própria, sobre a família, sobre as pessoas que a rodeiam e sobre as suas paixões. Gostei muito deste livro, gostei bastante da escrita e quero ler ainda mais de David Wharton, quero ler, por exemplo, o Ethan Fromm. Sei que ela escreveu vários romances sobre passados mais na cidade, e que este, o Ethan Fromm e o Verão, são passados mais no campo, o cenário é mais aldeias e vilas do campo, que me interessam um bocadinho mais, mas, de qualquer maneira, vou querer ler mais desta autora que me interessou bastante. Depois passei para um livro completamente diferente e fui para A Mão Esquerda das Trevas, de Ursula K. Le Guin, um clássico da ficção científica que gostei muito de ler, um clássico ao qual eu também dei quatro estrelas, um clássico que foi publicado pela primeira vez em 1969, o ano em que eu nasci, e revela-nos muito sobre a sociedade, conta-nos a história de um homem do planeta Terra, que faz, o planeta Terra faz, em conjunto com outros 80 planetas, fazem parte de uma civilização galáctica, um ecuménio, digamos, que é uma organização de vários mundos e existem representantes desse ecuménio que vão a planetas que têm vida inteligente e que ainda não fazem parte, de modo a dar a conhecer esse ecuménio e de modo a tentar convencê-los a juntarem-se, porque os benefícios para todos, a nível de tecnologia, a nível de sabedoria, história, ciência, tanta coisa, seria bom para todos. E, entretanto, este Genli Hai, este viajante solitário que vai para o planeta Inverno, o Carheide vai ver-se com uma nova civilização e nós vamos conhecer este novo planeta, os seus habitantes, alguns países e muitos sobre a geografia do planeta também, e os habitantes deste planeta têm algumas características diferentes do nosso planeta, do planeta que conhecemos, eles não têm seres que voam, por isso nunca tiveram o objetivo de voar como os seres humanos, não têm naves espaciais, não têm aviões, não têm nada. Outra das coisas, uma das características bastante interessantes e que é explicada no livro bastante bem, é o facto de todos os seres serem hemafoditas. Não existem homens, não existem mulheres, todos os seres podem ter os dois papéis. Para as nossas mentes que estão habituadas a pensar em homens e mulheres, acaba por ser um bocadinho complicado, de início, mas depois habituamos-nos à ideia e toda a descoberta que o viajante do planeta Terra faz é-nos bem descrita e nós acompanhamos todas as descobertas que ele faz. Depois, as relações com o rei no país onde ele é a Terra, as relações com o rei não são as melhores de início, existem muitos jogos sociais, jogos políticos e acabamos por acompanhar este terráqueo na sua viagem e no seu, no objetivo que depois é uma incógnita se ele vai conseguir ou não vai conseguir. Mas é um livro muito interessante para quem gosta de ficção científica, está ali mais um ou dois da mesma autora, Ursula K. Le Guin, e quero ler mais, já tenho ali mais um para ler também agora no próximo projeto da Sci-Fi Set Challenge. O melhor livro que li no mês de junho foi para o projeto Português é Bom, ler autores portugueses, foi o Galveias de José Luís Peixoto, um autor que eu não conhecia e que adorei ler este romance publicado em 2014. Este é um romance que fala numa aldeia, numa pequenina aldeia do Alentejo, a aldeia onde nasceu o autor, e num estranho acontecimento que uma noite se dá na aldeia e que afeta todos os personagens. Nós vamos conhecer muitos personagens e muitas pequenas histórias. Este livro é constituído por muitas pequenas histórias que te fazem depois a história de Galveias. Como qualquer aldeia, a história da aldeia é constituída pelas histórias dos seus habitantes. Vamos conhecer muita gente. Gostei da maneira como estava escrito, muito bom, muito boa escrita. Gostei dos vocábulos e gostei das expressões que o autor utiliza. Gostei de ver que a maneira como ele trata as personagens, que acabamos por saber a história de toda a gente, mas em algumas histórias as personagens só aparecem como meras aparições secundárias e depois, mais à frente, essas aparições ou o que foi dito sobre essa personagem secundária vai revelar-se um acontecimento importante que acaba por afetar outras personagens. Gostei muito deste romance. É um romance, para mim, que sou alentejano, um romance que me dizes um bocadinho, pelas minhas gentes, porque também está lá muito das pessoas alentejanas. Por isso é um romance que aconselho a toda a gente e foi uma boa descoberta este novo autor, para mim, o José Luís Peixoto. Depois, terminei as leituras com um thriller, um thriller de um autor espanhol, Miquel Santiago, e chama-se A Última Noite em Tremor Beach. Isto é um thriller psicológico que se passa na Irlanda. O personagem principal é irlandês. É a história de um compositor que está numa fase má da sua vida, que vem de um divórcio e vem de uma paragem a nível de trabalho e que se isola numa casa na costa norte da Irlanda. Uma casa isolada, que tem os vizinhos mais próximos, são mais ou menos um ou dois quilómetros, e depois tem uma aldeia pequenina também. E começam a acontecer-lhe coisas estranhas, quando ele começa a ter alguns estranhos sonhos e esses sonhos acabam por tornar-se realidade. Esses sonhos são pesadelos que o afetam muito e é uma história muito interessante, no que vamos acompanhar esta personagem, e vamos conhecer outras personagens também da aldeia, o casal que mora perto dele, a sua nova namorada, os dois filhos que vêm passar algum tempo com ele em férias. Gostei muito deste thriller, que não é um género que eu leia com muita frequência e esta é uma edição da Jacarandá, da Editorial Presença, a que dei quatro estrelas. Já dei os autos, já vos falei das leituras que foram boas leituras, mas só tenho a dizer que este mês tive um baixo, mas muito baixo, que um livro que não consegui terminar, porque me estava a ser penoso a leitura. Raramente desisto de um livro, mas quando o livro não me está a dizer mesmo nada e me está a aborrecer, é a altura de o deixar para trás. E este livro de dois autores conceituados, eu sei, peço imensa desculpa a quem gosta e a quem já me tinha aconselhado este livro, mas é o Bons Augúrios, no original Good Homens, do Neil Gaiman e do Terry Pratchett. Foi um livro que eu achei uma seca. Uma história original, mas sem grande interesse da minha parte, umas piadas muito gastas, que eu não tive interesse nenhum, não me fez sorrir, não me fez rir, por isso não me interessou. Achei muita parvoíce seguida num livro só e não me costumo rir dessas parvoíces, dessas tolices umas atrás das outras, por isso foi um livro que cheguei à página 169, não avanço mais por agora, a não ser que algum dia me dê vontade de voltar a ler. Sei que há uma série de televisão que eu ainda não vi, pode ser que depois de ver a série e vou espreitar, mas depois de ver a série eu me dei interesse ler o livro, mas chegou uma parte que eu já dizia, mas eu estou a ler sobre o quê? Mas não dá, não dá para mim. Foi um livro que não me estava a trazer nada de novo e não me estava a divertir, por isso ficou para trás. Foi este o ponto mais baixo das minhas leituras do mês de junho. Tenho dois livros a meio e vou começar mais um para o mês de julho, por isso irei dar notícias destes livros no próximo mês. A todos desejo umas boas leituras e até à próxima. Tchau, tchau.